Música Gente, eu acabei de assistir o primeiro episódio de Bridgertons Eu tô até com a cara meio chorosa Porque eu amei demais o primeiro episódio Eu acho que ela tá... Sei lá, ela é tudo que poderia ser, sabe? Eu tô muito, muito, muito feliz Ai, tem cada detalhe, gente Cada coisa que faz referência ao resto da série Ai, que primeiro episódio incrível, sério Se tu não se apaixonar por esse primeiro episódio assim que tu ver Sério, tem um problema contigo Agora a gente vai começar a assistir o segundo episódio São seis e quinze da manhã Eu tô assistindo com a Tami A gente acordou às cinco da manhã pra começar a ver que foi a hora que começou, né? Ai, gente, tô muito feliz Muito, 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 muito feliz Porque você sabe, né? Minha história com romances de época Inclusive agora em 2021 eu tô trabalhando bastante pra trazer muito conteúdo de romances de época no canal Que é um gênero que eu amo, que eu sempre vou amar, eu tenho certeza disso E essa série, ela retrata tudo que eu amo nos romances de época, sabe? Principalmente sou mãe de época da Julia Quinn Que é o bom humor, que é uma história divertida Romântica ao mesmo tempo Que traz personagens incríveis Gente, eu já me apaixonei pela Penélope, tá? A Penélope e a Eloise com certeza são minhas preferidas A Daphne é uma queridinha, né? É protagonista, não tem como não ser, né? Nesse, pelo menos, enquanto estiver retratando o casamento dela E o Simon é perfeito, né, gente? Chegando ao quinto episódio que se chama O Duque e eu Ai, que lindinho Gente, parece mentira, né? Mas a gente já tá no final, já de janeiro E eu não fiz vlog nenhum durante o mês de janeiro Quer dizer, eu gravei essas cenas que estão nesse vlog aqui Mas eu não fiz do modo que eu estava fazendo, né? Nos meses anteriores Que era mais ou menos de 15 em 15 dias, tá? E por que que eu não fiz isso? Férias Basicamente férias, tá? E permitiu um pouco não ficar gravando O meu marido estava de férias Então eu só fiquei acompanhando ele, tá? Então eu vou tentar aqui, nesse vídeo Atualizar vocês, né? O que aconteceu Algumas coisas eu registrei Outras não Mas o que que aconteceu no último vlog, né? Foi o vlog, então, da Maratona 24 Horas no Sleep Onde vocês acompanharam como é que foi aquele dia maravilhoso Inclusive saudades Mas o que que aconteceu, né? Eu lembro que eu não comentei sobre Como é que foi o saldo, né? Daquele dia, né? Então, provavelmente vocês já viram Comentando sobre aquelas leituras no vlog E também parte das minhas leituras preferidas do ano Também parte das minhas leituras de novembro e dezembro Então eu não vou comentar aqui pra não ficar muito repetitivo Mas de forma geral foi um mês Foi um dia muito produtivo, né? Um dia eu li bastante coisa Então eu fiquei bem feliz com o meu resultado O que mais aconteceu nesse meio tempo Eu tinha anotado aqui algo pra eu falar Que muita gente me cobrou, inclusive, lá no Instagram De um paranoia, gente, muito louco Que aconteceu muito rápido E que eu resolvi muito rápido também, graças a Deus Mas que foi a questão do meu dente, tá? Eu acho que mais ou menos ali no final No começo de dezembro, gente Eu comecei a sentir uma sensibilidade muito grande Aqui do meu lado direito Até que eu descobri que eu tava com uma cara infiltrada E que eu ia precisar fazer tratamento de canal Meu plano não cobra também de canal Então eu tinha que resolver o que eu ia fazer Se ia pagar particular Enfim Resumo, paguei, tá? Também não consegui fazer tudo de uma vez Tem alguns tratamentos que tu consegue fazer tudo de uma vez só, né? Porém, o que eu fiz Eu tive que ir em duas etapas, né? Na verdade, pra mim foram três, né? Uma que tava doendo demais o meu dente Então eu tive que ir num atendimento emergencial Onde a dentista, ela praticamente abriu o meu dente só Não sei o que ela fez Não sei que só abrindo, já alivia Mas imediatamente já parou de doer Ela passou o medicamento E colocou uma espécie de curativo, tá? Que eu descobri que o curativo de dente É uma massinha, né? Normal Só que é de outra cor Ele é mais branquinho, tá? Enfim, né? Consegui fazer tratamento de canal Ele fez tudo que eu tinha que fazer Botou o medicamento lá dentro Tapou E só depois de uma semana Eu fui lá e fiz a restauração Então tá tudo ok com o meu dente agora Pra quem estava preocupado Só que provavelmente vocês ainda vão Ter mais notícias, tá? Sobre a minha saúde bucal, tá? Porque antes do carnaval Antes de março, tá? Porque o carnaval a gente não sabe Se vai acontecer Espero que não Mas dizem que vai ser adiado pra junho, né? Algo assim Mas antes de março Eu quero tirar os meus sisos, tá? Eu não sei se eu vou tirar os quatro de uma vez Ou se eu vou tirar dois de cada vez Mas a questão é que O meu sisos aqui de baixo Ele é deitado, né? Então não é um procedimento muito fácil de se fazer Então eu fui no dentista No meio de toda a escolha que estava acontecendo E vou ter que tirar uma outra panorâmica Porque a minha panorâmica era muito antiga E eu vou ter que fazer também, gente Uma ressonância Ressonância? Acho que é Enfim, eu vou ter que tirar um grande raio-x da minha cabeça, tá? Porque ele encucou com o meu maxilar Que tem um formato um pouco diferente E também com alguns nervos que passam aqui Ele precisa conferir se esses nervos não passam Por entre as minhas raízes, né? Porque daí quando puxa o dente pode puxar o nervo E daí tá todo um rolê Ah, enfim, gente Eu sei que eu tinha que fazer isso em janeiro Empurrei com a barriga aí pra fevereiro E em fevereiro eu vou ter que ir atrás de todo esse rolê, tá? O que eu fiz agora? Acabei de gravar as minhas leituras de janeiro Não, as minhas leituras de dezembro e novembro Que eu tava devendo, tá? E hoje tá um dia bem chuvoso Ainda é dia Mas eu tive que ligar essa baita luz na minha frente Então espero que a iluminação do vídeo tenha ficado boa E é isso Então espero que esse vlog Peguei um resumo de janeiro Lendo alguma coisa Mas eu já vou adiantar pra vocês Que eu não estou lendo muita coisa em janeiro E eu acho que nem vai ser um mês tão produtivo, tá? Inclusive Eu tava vendo o meu resumo do Scooby, né? Que sai aqueles resumos, né? Aquelas métricas do Scooby Sempre que vira o ano E eu vi lá minhas métricas assim Vendo quantos livros eu li por mês e tal E eu vi que em janeiro, em 2020, eu li só três E eu achei meio estranho, sabe? Nossa, que pouco, né? Enfim E agora, em 2021, eu estou vendo o porquê, né? De eu ter lido tão pouco Eu acho que essa história vai se repetir E tá tudo bem, sabe? Eu me permiti ter um mês Que eu valer pouco, sabe? Sinceramente, eu não me importo, tá? O que vocês estão fazendo? Tá descansando? Gente, tô aqui descabelada Vou fazer um experimento Algo que eu nunca fiz na vida Que é descalcificar a minha máquina Eu vou mostrar pra vocês Eu comprei isso aqui na Amazon E dá pra descalcificar do de gosto A minha é essa aqui Que é o modelo Lúmio, né? Eu tenho duas cafeteiras E, a princípio, isso aqui é assim, ó Então agora eu tenho que misturar isso aqui Nessa quantidade de água aqui que eu já separei E vamos ver se vai funcionar, né? E aí 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 Gente, tô aqui de novo nesse vlog Que eu nem sei se ele vai fazer sentido Em algum momento? Espero que sim Big Brother bem depois Eu tenho um grupo no WhatsApp Com certeza Mas, de qualquer maneira Eu gostei muito do livro, tá? Gente Achei que a personagem principal Que é a Sofia A Sofi, né? Ela é fantástica, tá? Fantástica E sério Virou uma das minhas preferidas Com certeza A personagem Não o livro, tá? Ainda continuo com Elvis Conde que me amava Como o livro preferido E agora estou lendo Mas, gente Tô muito no começo, tá? Eu comecei ele Numa leitura Numa live, né? Só que não dei continuidade Eu tô na página 27 De Os Segredos De Pauline Bridgerton Que dizem que é um dos livros Muita gente gosta Muita gente não gosta, tá? Porque as pessoas Criaram muitas expectativas Acima do Colin, né? Que é o protagonista aqui Enfim Pianella, Piamor Ela também é protagonista aqui Então eu espero que Eu vá gostar bastante, tá? Vou seguir com essa leitura Em fevereiro E durante o mês de fevereiro Eu vou comentando mais Sobre esse livro, tá? O outro livro que eu concluí Esse mês Que eu já fiz resenha Lá no Instagram E também no site É Laura Jean Vive Terminando Comigo Que é uma graphic novel Então De um romance sáfico, tá? Porém Muito mais que isso Não é essa característica principal A gente vai falar Sobre relacionamento tóxico aqui E é incrível Eu amei essa graphic novel A arte dela é muito bonita É muito expressiva Explora bem os sentimentos Da personagem Que é uma jovem ali, né? Entre seus Seis e sete anos E Ela namora então A menina Mais popular, né? Da escola Que é a Laura Jean Só que, gente A Laura Jean Ela é péssima, assim Sabe? Ela é super egoísta Ao mesmo tempo Que ela é muito linda Ao mesmo tempo Que ela é muito linda Assim Ela é muito cruel Ela personifica Bem aquele Aquele tipo de pessoa, né? Que normalmente É muito tóxica, assim Sabe? Passou uma moto Ah! Esqueci de falar Eu estou lendo Um calhamaço De mil páginas, tá? Não comentei com você Sobre isso Eu estou lendo Os Pilares da Terra Para a leitura do Vortex Que é meu clube de leitura Presencial Que agora virou virtual Por causa da pandemia Mas nós estamos Os Pilares da Terra E é bem curioso Esse livro Que ao mesmo tempo Que a gente Quer saber mais Sobre a história Quer ler mais Quer terminar logo Ele é um livro Cansativo Eu já passei mais Eu estou em 70% Se eu não me engano Falta pouquinho Para eu terminar Mas eu já estou Meio que de saco cheio Sabe? Mas de qualquer maneira Eu estou gostando Então eu não sei Como é que vai ser A minha relação Com o Kim Follett Ou o Kim Follett Eu não sei se eu vou Querer ler Outras obras dele Talvez até sim Mas não obras tão Enormes quanto essa Porque ele é Autor descritivo Só que não de uma forma Que ele se perde Na narrativa Ele realmente vai descrever Tudo com vários personagens Então isso acaba Alongando bastante o livro A gente vai ter como Centro ali A construção De uma catedral Mas os protagonistas São alguns personagens Que estão em volta Dessa catedral Como o construtor Dessa catedral Um bispo ali Que não quer muito Que essa catedral Seja construída Um monge Que acaba virando Ali o responsável Por aquela comunidade Em volta da catedral Uma personagem feminina Muito interessante Que acaba perdendo tudo Por causa de um golpe Ali De um outro personagem Tem vários Vários personagens E a gente acaba Se apegando bastante A ele Sabe? Enfim Vamos ver o que eu vou achar Eu vou concluir Ele agora em fevereiro Todos esses livros Que eu mostrei aqui Eu vou concluir Provavelmente em fevereiro Então pode ser que fevereiro Seja um mês bem mais Significativo Assim em relação A leituras Então a gente se vê Em fevereiro No próximo vlog Onde eu espero Conversar mais com vocês Sobre todos esses livros Que eu mencionei aqui Tá bom? Tchau!